Léo está inseguro sobre Marina. Ela mentiu. E ele não desconfia que ela está aliada com Pedro. Léo tá em alerta. Ele nunca vai reconhecer o que fez. Eu vou fazer o jogo dele. Eu vou fazer ele acreditar que eu sou como ele. Vamos pra sua casa agora. Eu não consigo mais pensar nele com você naquela casa, naquele quarto. O cara é um assassino. Ele não desconfia de mim, Pedro. E ele nem vai desconfiar porque eu não vou facilitar. Eu sou a única pessoa que posso provar o bandido que ele é. Exatamente porque eu tô perto dele e porque ele confia em mim. Eu vou fazer ele continuar confiando em mim. Até eu conseguir arrancar uma confissão definitiva desse canalha.